Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim Gente, eu estou aqui hoje com uma sobremesa deliciosa, muito fácil de fazer Que você não precisa estar levando ao fogo e também não precisa de liquidificador É um pavê fácil, fácil de fazer e que você vai amar porque é delicioso Então fica até o final do vídeo para acompanhar o passo a passo E se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho Compartilhe também nas suas redes sociais E se você gostar, claro, deixe aquele like que é muito importante para o crescimento do canal Então vamos parar de conversa e vamos lá! Aqui numa vasilha pessoal, numa travessa, eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado Toda caixinha de 395 gramas Então a gente vai colocar aqui Porque esse pavê pessoal, ele não vai ao fogo, o creme não vai ao fogo Então a gente vai colocar aqui numa travessa mesmo Porque a gente só vai misturar Então vou colocar mais uma caixinha, né? Duas caixinhas de leite condensado Toda caixinha, tá? Vamos lá Vamos colocar também Duas caixinhas de creme de leite Duas caixinhas de creme de leite A marca da sua preferência, tá bom pessoal? Então, agora a gente vai Eu vou aqui com a ajuda de um fuê Eu vou mexer esses ingredientes Que é o leite condensado E o creme de leite Até eles se misturarem bem Pode ser também com uma colher Se você não tiver aí o fuê, tá? Mas misture bem esses ingredientes Pronto pessoal Aqui eu mexi bem O creme de leite Com o leite condensado Agora pessoal A gente vai acrescentar aos poucos 150 ml De suco de limão Aqui eu estou utilizando o limão mesmo Tá pessoal? Não é aquele suco de pacotinho não Então a gente vai misturando aos poucos E mexendo, tá bom? Para que venha dissolver bem Porque o limão faz engrossar bastante o nosso creme Já deu uma misturadinha aqui E já começou a engrossar Então você vai colocando aos poucos Para que não venha engrossar de uma vez E depois ficar até encaroçado, né? Ó, a gente vai colocando Eu coloquei aqui pessoal Quatro limões O meu estava com bastante caldo Então deu 150 ml E eu pernerei, tá? Para que não venha aquelas gominhas, né? Então aqui agora é só mexer A gente vai colocar todo o suco Aos poucos, né? E mexendo É só isso aqui O creme que a gente vai fazer Então agora eu vou colocar o restante, ó Vou colocar aqui Acabou, né? Coloquei tudo Agora a gente vai mexer bem Para que ele venha ficar o creme, né? Olha só como já mudou pessoal, ó Já mudou a textura, tá vendo? É uma delícia esse creme, gente Então agora a gente vai misturar bem aqui E vamos começar a montar o pavê Prontinho aqui Mexi bem Então agora a gente vai começar a fazer a montagem, né? Vou pegar aqui uma travessa E aqui eu já coloquei um pouquinho de leite Para estar molhando as bolachas Ou está utilizando a bolacha maisena, tá bom? Mas você pode estar utilizando a bolacha de leite A bolacha aí da sua preferência Então agora eu vou fazer a montagem desse pavê Ó pessoal, aqui a gente vai colocar Vou colocar aqui mais assim Para vocês verem, ó Coloquei aqui, ó A camadinha, né? A gente fez a caminha aqui com o creme Agora eu vou colocar as bolachas, né? Vou molhar as bolachas E vou colocando Até a gente completar todas as camadas Pronto, molhei no leite Já coloquei a camada de bolacha E agora a gente vai completando Até finalizar com o creme branco Prontinho, pessoal Ó, finalizei aqui com a camada do creme, né? Vou levar para a geladeira durante 3 horas E depois a gente vai decorar ele com raspinhas de limão Então já já eu mostro para vocês como ficou Prontinho, pessoal Já se passaram 3 horas Eu tirei aqui da geladeira Polvilhei por cima uns limões ralados, pessoal A raspinha, né? Do limão Então agora o pessoal está prontinho Eu espero que vocês gostem dessa dica Desse pavê que não vai ao fogo Não precisa leite condensado E que é simplesmente delicioso Então fiquem todos com Deus Muito obrigada a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau